O Senar, ele sempre busca parceria uma vez ao ano com o Sindicato Rural, dos produtores rurais, juntamente com a Prefeitura, Câmara Municipal, para nós fazermos uma parceria e fazer mutirão rural, não só da saúde, mas da assistência, de documento, de todas as possibilidades que o município possa ofertar, ou todo mundo em conjunto possa ofertar para o local. O ano passado foi feito e iria ser feito no assentamento, porém choveu demais o ano passado, 2018, e o caminhão do Senar não conseguiu chegar até lá. Então, esse ano nós mudamos a data, vai ser em junho, possivelmente dia 14 de junho, no Distrito da Paranorte, onde em comum nós vamos fazer um mutirão rural, para beneficiar toda a população de lá e ao redor. Para encerrar, eu tive a informação de que a Faculdade de Agens, com os seus três cursos da área da saúde, fisioterapia, psicologia e enfermagem, montaram uma parceria com a sua secretaria, que abre as portas para os acadêmicos fazerem uma espécie de treinamento, de estágio. De que maneira isso vai acontecer? Ai, Paula, a gente sempre foi uma defensora de que a parceria é sempre bem-vinda para todos. É um olhar diferenciado, é um olhar acadêmico, é um olhar de pesquisa dentro das unidades. Nós sentamos, esses dias atrás, com o coordenador, o Jorge, e estamos traçando. Inicialmente, nós vamos tentar fazer essa parceria junto à equipe de atenção básica para um agravo muito importante no nosso município, de um risco epidemiológico muito grande, que é a ranceníase. Então, a gente já sentou, vamos traçar metas, vamos conversar mais para ver como é que nós vamos fazer essa parceria. Agora, é muito bom a parceria, fazer a parceria com a Ágis, fazer a parceria com o Absoluto, fazer parceria com entidades que possam vir somar em prova a saúde pública do município do nosso povo.